Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Bahia e também do Vasco, né? Este vídeo é para falarmos dessa batida que esses dois gigantes do futebol brasileiro tiveram pela Série B do Futebol Brasileiro e teve ali, que teve a vitória do Tricolor de Aço, Tricolor da Boa Terra contra o Vasco. De novo, o Vasco perde, né? De novo, mais uma derrota. O Vasco já há muito tempo não veio ver na Série B. Mesmo antes, né? Da saída, evidentemente, do Maurício Souza, né? Que foi uma invenção aí dos dirigentes. E aqui, depois disso, também não se encontrou ainda. Evidentemente que vai ficar complicado, né? Porque fica aí bancando. O Vasco não está levando a Série B a Série, né? Não está, né? Porque o Vasco acha, por exemplo, que vai subir sem problema nenhum, né? Qualquer um pode comandar a equipe ali, né? Não tem técnico, tudo bem. Enfim, é um momento novo, um momento da SAF. Só que a equipe, então, precisa responder de uma forma muito mais favorável, né? Está muito feio isso aí. E o Tricolor de Aço, gente? E o Tricolor de Aço? Que momento espetacular do Bahia, né? Vamos falar desse jogo? Vamos. Para essa partida aí, desse momento aí. Gente, o Bahia está quase chegando lá, gente. Falta pouco, né? Falta pouco, um pouco. Ainda precisa ser construído, mas falta pouco para o Bahia conseguir voltar a Série A Futebol Brasileiro, que é o seu lugar. Assim como também é o lugar do Vasco, né? Antes disso, antes de eu comentar sobre tudo isso, permita-me a gentileza de fazer um parênteses e falar que este vídeo tem um patrocínio e dá uma X-Bet, gente. É uma casa de aposta. Mundialmente é conhecida. Para você que curte uma aposta esportiva, tá? Para você que curte. Por quê? Você vai sempre na mesma casa de aposta. Por que não tentar algo diferente, né? Em tal caso, por que não é ainda mais confiável do planeta, que é assim que ela é conhecida lá na Europa, né? A van X-Bet. Que patrocina inúmeras competições ali ao longo do mundo, equipes também, como Barcelona, Liverpool, muitas outras. E que trata você realmente como consumidor. E não somente como mero apostador. Eu tô falando isso porque tem gente que ganha 100 reais aí e vai lá e recebe em qualquer casa de aposta. Tem gente que ganha mil, dois, três, quatro, dez mil reais e aí, ah, meu amigo, aí é completamente diferente. Nessa hora você vai perceber que a uma X-Bet é diferenciada. Ela vai entregar rapidamente o lucro dos seus ganhos, os seus lucros, né? O lucro das suas apostas, sem nenhuma burocracia. Assim como também, olha, só como respeito a você como consumidor. Sabe o final do jogo? Geralmente, nos acréscimos, sempre sai gol. A maioria das casas de aposta, o que que faz nesse momento? O que que faz? Retira os placares, suspende os placares, né? Suspende os mercados, né? Na verdade, né? Uma X-Bet não faz isso. Então, eu sugiro pra você que se você não conhece, use o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, pra você. Você cadastra uma X-Bet. Depois disso, volte aqui, pegue o código promocional, uma X-Josa, coloca lá, pra você dobrar o valor do seu primeiro depósito, até 200 dólares, né? Mais que isso. Pra você notificar pra eles que vale a pena investir nesse canal aqui, tá bom, gente? Vale muito a pena. É muito importante a sua ajuda. Esse trabalho no YouTube é muito bom. Eu tive uma plataforma que tem ajudado bastante no meu trabalho, né? Mas eu preciso também da ajuda de vocês pra melhorar. E quanto mais você fala pro próprio YouTube que vale a pena investir nesse canal, melhor ainda. Então, deixa o like aí e tal. Deixa o like aí pro nosso vídeo. E se cadastra na X-Bet, que também vale a pena, para o meu trabalho, você sinalizar pra eles que vale a pena investir nesse canal aqui, tá bom, gente? Deixa eu dar parênteses. Vamos então falar dessa partida aí. Bem, gente, como eu disse, o Vasco tá num momento muito complicado, não consegue vencer, né? Mas não é somente isso. O jogo do Vasco também tá ruim. Desordenar, sem ordem, né? Sem ordem, espaçado. Às vezes muito recuado. Às vezes dando muito campo para o adversário. Às vezes sem saber o que fazer com a bola. Tudo não tá funcionando bem. Tudo. As transições não funcionam bem. A defesa não tá bem. Quando a equipe tem posse de bola, essa posse de bola não tem muita qualidade. Complicado, né? O Vasco precisa abrir os olhos. Porque virou safo, ok? Mas se o Vasco não conseguir subir, não vamos imaginar, vamos ficar esperando que a 777 vá fazer um investimento absurdo no Vasco na Série B, gente. Isso não vai acontecer, gente. Não tem nenhuma safo no mundo inteiro que faça enorme, absurdo os investimentos numa equipe que tá na segunda divisão. No máximo, vai fazer investimentos ali pra ter uma equipe competitiva e interessante para o contexto de Série B. Mas os grandes jogadores, esquece. Isso não vai acontecer. Então, o Vasco precisa subir. Não tem campo emendo, gente. Como é que vai ficar duas temporadas na segunda divisão? Não dá. Agora é o Bahia. E o Bahia. E o Bahia. Tá melhorando, né? Ufa, tá melhorando. Que alívio para os seus jogadores do Bahia, né? Porque é também outra parada bem tensa, né? Muito complicado. O pessoal do Bahia sabe o que eu tô falando. Como é difícil. As coisas são complicadas. Só que nessa Série B, parece que tá tudo indo muito bem. Quando a gente olha pra essa partida do Bahia contra... aqui pro Vasco, a gente percebe que... O Bahia foi muito melhor. Foi muito melhor. Teve as melhores chances do jogo, né? Muito mais finalizações do que ele. Porque o Vasco foram 17... 17 finalizações do Bahia, né? 17... 17 finalizações do Bahia contra 8 no Vasco, gente. 17 contra 8. Pra você ter uma ideia. 17 contra apenas 4 finalizações do Vasco. É muita coisa. 8 finalizações pro gol. O que significa essas 8 finalizações pro gol? Isso mostra que tem alguma coisa no modelo que tá funcionando bem. É que ele chega ali no entorno do adversário e tá conseguindo, por exemplo, mandar muito bem. Porque esse número, esse percentual de finalizações corretas mostra muito claramente que a equipe tem muita coisa funcionando no modelo de jogo da equipe. Nem tudo é perfeito, evidentemente. O Bahia mostra problemas defensivos. O Bahia mostra problemas na bola aérea. Nessa partida, por exemplo, o Bahia demonstrou esses problemas de novo. É nem tudo, evidentemente, perfeito. Mas vamos combinar que pro contexto da Série B o Bahia tá jogando muito, né? E jogou demais essa partida, gente. 17 finalizações contra o Vasco. Pra você ter uma ideia do jogo do Vasco, da qualidade do jogo, do gigante, gente. Nenhuma finalização pro outro gol. O Vasco fez um gol que foi contra. Não vou lá. Nem mesmo no gol o Vasco finalizou. Foi um gol contra. 4 finalizações em 90 minutos. Nenhuma em direção ao arco. Impressionante. O Bahia teve 17, 8, como eu falei. O Bahia teve 59% de posse de bola, gente. 59% de posse de bola. Troca de passe, que foi superior também. Ou seja, todos os números foram favoráveis ao Bahia. Teve 6 escanteios contra 5. Aí foi mais ou menos na média. Mas isso se viu também pra mostrar que o Bahia precisa trabalhar melhor essa bola aérea. Ok? Agora, é impressionante, gente. A Frutinova ali com recorde de público na temporada, né? Recorde colossal que tá fazendo o Bahia. Mas também colossal que tá fazendo a torcida do Bahia. Que tá levando 48 mil pessoas por a campo, né? 48 mil pessoas. Recorde na temporada fantástico. Fantástico. Gente, falta 11. 11, 11, 11 jogos para o Bahia votar a primeira divisão do futebol brasileiro. 11 jogos, né? Por acaso, você desconfia. Você que torce para o tricolor da Boa Terra. Você desconfia que o Bahia não vai conseguir? Por certo que vai. É muito difícil não conseguir. Tá muito complicado pelo que tá jogando. Mas não somente por isso. O Bahia coloca 9 pontos à frente. Do quinto colocado, gente. 9 pontos. São 3 vitórias a mais. O quinto colocado vai ter, por exemplo, que jogar muito pra superar a equipe do Bahia. Vai ter que vencer mais do que o Bahia em 11 rodadas. Tá muito fácil agora para a equipe do tricolor. Tá muito fácil, mas não é tão fácil. Porque é fácil, não serve não. Tá fácil porque o Bahia construiu essa facilidade. Da mesma forma que o Bahia construiu, por exemplo, essa vitória. O Vasco acaba saindo na frente ali com um gol. Uma bola bandida, né? Acaba batendo ali, batendo no peitoral ali do jogador Ricardo Goulart. E acabou sendo gol. Isso é o 19 minutos da partida. 19 minutos. Ou seja, o Bahia estava jogando melhor que o Vasco. Já era melhor que o Vasco. Mas se eu vou embora, eu tenho que ter gol. Ao 19 minutos, gol no Vasco. Só que o Bahia não desistiu. Continuou para cima do Vasco. Jogando muito bem. Tendo um completo domínio da partida no primeiro time. Mas completo. É impressionante. Acabou aos 40 minutos. Também com um gol contra do Quintino. Fazendo o 1 a 1. Impactando o jogo. Foi muito importante ir para o vestiário com vantagem. Né? Porque senão poderia complicar bastante o jogo para a equipe do local. Se por acaso não conseguisse ir para o vestiário com a vitória. O Vasco poderia também contar com o nervosismo do Bahia na segunda etapa. Só que esse gol no finalzinho foi importantíssimo. Acabou fazendo com que ficasse tudo na igualdade. E aí no segundo tempo o Bahia mandou muito bem. Dominou completamente, absurdamente, o Vasco no segundo tempo. Ainda muito mais do que no primeiro. Teve muitos méritos nisso aí. E acabou chegando ao seu gol da vitória, gente. Assim. Não somente... No final não era o tempo, na verdade. Não somente, na verdade. Estou me equivocando aqui. Não é que o Bahia foi para o intervalo com o empate. O Bahia conseguiu. Eu sempre me confundo. O gol saiu nos acréscimos dos acréscimos ali. Não, na verdade, nos acréscimos do primeiro tempo. Né? 46 para 27 minutos. 47 minutos ali na prática, né? E aí foi para o intervalo com a vitória. Com 2 a 1. Ou seja, o que significa isso? Significa que no segundo tempo... Esperava-se que o Vasco jogasse mais. Mas o Vasco foi completamente dominado de novo. Sem ideias. O Vasco é um deserto de ideias completo, gente. Impressionante. E o Bahia, de novo, mesmo com 2 a 1, buscou a vitória o tempo inteiro, gente. Não somente isso. Mas buscou ampliar o número de gols dessa vitória o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? E aí, não conseguiu fazer o gol. Também teve ali, por exemplo... Ali na cara do gol, não pode perder gol também, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né? Da avó, né? Que perdeu um gol ali na cara do gol. Aliás, se não fosse pelo Thiago, a contagem poderia ser maior para o Bahia também. O Vasco, pelo menos, tem um bom goleiro aí que está funcionando muito bem. Agora, o Vasco não vai ser também uma equipe que vai... Enfim, dependendo do Nenê, do Alex, né? A do Thiago. Sobretudo do Andrei, né? Não dá para contar. Não dá para depender sempre desses jogadores. É coletivamente que não está funcionando. A equipe está muito pobre, taticamente falando, né? Enquanto esse Bahia, cada vez mais, mostra uma riqueza, uma relevância tática, que é, na verdade, muito mais do que as atuações individuais, como, por exemplo, do Jacaré e tal. É o que está fazendo com que esse Bahia consiga mandar muito bem na competição. O Bahia, neste momento, aí, está com, como eu disse, nove pontos à frente do segundo, do quinto colocado, que praticamente quase garante o Bahia na primeira divisão, que é muito importante. O Bahia está a dez pontos do Cruzeiro. Curioso, como o Cruzeiro está mandando bem, né? Mas o Bahia está a dez pontos do Cruzeiro, e, na verdade, nove pontos, neste momento, à frente do Londrina. O Bahia também coloca cinco pontos à frente do Vasco. Também é uma vantagem muito interessante, né? E está três pontos à frente do Grêmio. O Bahia é o logístico segundo colocado hoje na série do futebol brasileiro, com muito merecimento, fez uma partida espetacular, uma grande conexão dos torcedores ali com a equipe em campo. A vitória foi merecidíssima, grande vitória do Tículo de Aço, grande vitória, ao mesmo tempo para o Vasco. Mais uma derrota que, gente, é preocupante para o Vasco, né? De novo perdeu, não está mostrando reação, não está mostrando rendimento em campo. Se continuar nessa parada aí, pode, perfeitamente, não voltar para a série A. Então, fica a dica aí, Vasco, precisamente, urgentemente, é mudar, as coisas precisam mudar. Talvez seja necessário pensar num técnico agora, e não ficar brincando de... Se faz de conta, nós somos o gigante mesmo, então não tem problema, a gente vai e tal. Claro que é gigante. Mas gigante também cai. E gigante também fica no chão. Gigante, às vezes, também demora muito para levantar, para se levantar quando cai. Então, é muito importante ter isso, claro. Enquanto a Bahia, gente, Enquanto a Bahia, Bahia venceu de novo, né, gente? Bahia está de novo aí, de boa. Bahia está a nove pontos aí, do quinto colocado, do Londrina, e Bahia está muito perto agora de voltar a ser a do futebol brasileiro, que é, certamente, o seu lugar de vencimento. E aí Obrigado.